Fatorana NET, tudo bem com vocês? Estamos aqui minha gente, nesta segunda-feira 29 de abril, 22 horas e 50 minutos para estar trazendo para o canal uma nova simuladora de mineração e também provas de pagamento de outras simuladoras de mineração. Começamos aqui com as provas de pagamento, então, a BTC Limit, esta hype está aí no seu terceiro dia de existência, essa simuladora de mineração, ela trabalha apenas com o Bitcoin. Eu fiz um depósito de 100 mil satoshis, aproveitando que a plataforma concede no modo free cerca de aproximadamente 8 mil satoshis diários, o mínimo de saque dela é de 25 mil satoshis, eu aumentei a minha capacidade de mineração, praticamente mais do que dobrei. Temos aqui 45 mil satoshis, 45.017 satoshis para poder fazer a retirada. Então vamos na parte aqui de Withdrawal. Vamos então preencher com o montante disponível, a carteira já está preenchida. O mínimo de saque é de 25 mil satoshis. Vamos entrar aqui com o montante, vou copiar. O montante disponível aqui. Vamos confirmar que é essa carteira que eu vou solicitar o saque. Vamos clicar aqui em Submit Transaction. A transação foi concluída com sucesso, 45.017 satoshis. E serão transferidos dentro em breve para a minha carteira. Bom, é dito que o saque é processado instantaneamente. Dá para ver aqui a hash da transação. Eu vou clicar aqui para poder verificar. Realmente, é uma transação não confirmada de 45.017 satoshis. BTC Limit, então, está pagando instantaneamente, sem qualquer tipo de problema. Eu estou andando aqui a Dashboard, para mostrar para vocês. A parte de compra de capacidade. O mínimo de investimento é de 100 mil satoshis, das 714 GHS de capacidade. Gerando aí 10 mil satoshis por dia. Temos aqui o ID da minha transação, de compra de capacidade. E vamos aguardar aí para ver quanto que vai durar, né? Por quanto tempo pode durar a BTC Limit. Ok? Outra plataforma aí que já se encontra com muitos dias, né? Vamos aqui na parte inicial, na homepage. 12 dias online, a Doge Day, né? Tem um único plano que aumenta em 25% os seus Doge Coins. O mínimo de investimento é de 352 Doge Coins. Já faz aqui o cálculo, né? 352 Doge Coins. Chegamos a 437 Doge Coins e meio, né? Os pagamentos são processados automaticamente. Você não precisa solicitá-los, tá? Vamos aqui na parte do cabinete. Eu fiz um novo depósito, tá? Agora há pouco, tem 10 minutos apenas. Mais 500 Doge Coins aqui foram depositados. Aguardando aí que a plataforma faça mais um pagamento automático. Beleza? Doge More. Nesta hype eu também tenho depósito ativo, né? Mil Doge Coins aqui. Temos aqui mais 360 Doge Coins para poder solicitar saque. Então vamos à parte de Withdrawal. 360 já está preenchido. O mínimo de saque aqui na Doge More é de 50, né? Doge Coins. Vamos clicar aqui em Next. O saque foi requisitado com sucesso, né? Já zerou aqui o saldo. Vamos mais abaixo aqui verificar. Aqui já temos a hash, né? De transação. Vamos fazer a verificação na carteira da Doge Shine. Temos aqui 358 Doge Coins recebidos instantaneamente, né? Desconto 2 Doge Coins, conforme foi mencionado. Plataforma aí simuladora de mineração Doge More pagando instantaneamente. Doge Factory tem umas mais 142 Doge Coins. Essa plataforma não paga instantâneo, tá? Leva pelo menos uma hora para poder processar o pagamento. Vamos aqui na parte de Withdrawal Balance. Minha requisição foi solicitada e dentro em pelo menos de... Precisando aí aguardar, na verdade, né? Pelo menos uma hora para processar este pagamento. Ok, pessoal. Retornando aqui ao vídeo, né? Com a nova simuladora de mineração, a MetaDoge. Ela está oferecendo aí no cadastro 50 Doge Coins em capacidade de mineração. Ela está aí com dois dias de existência, né? Já temos mais de 2.900 participantes do projeto. Quase 100.000 Doge Coins depositados e quase 2.000 Doge Coins pagos, né? Os pagamentos são supostamente pagos de maneira instantânea. O programa de parceria oferece 7% sobre o montante do investimento dos seus indicados. O mínimo de investimento é de 100 Doge Coins e o mínimo de saque também é de 100 Doge Coins. Para você se cadastrar, basta somente preencher aqui com a sua carteira de Doge Coins e clicar em Login, né? Vamos passar aqui para a Dashboard. Vou atualizar aqui para vocês. Eu fiz um depósito agora há pouco de 100 Doge Coins, tá? Existe o plano Free, que dá aí 0.21 Doge Coins, ou seja, 21 milhões de Doge Toches, né? E fiz um investimento de 100 Doge Coins, trazendo aqui 4 Doges e 30 E7, né? 4.37 Doge Coins. O plano de investimento dura 30 dias, né? Em compra de capacidade, by DHS, temos aqui o mínimo de investimento de 100 Doge Coins. Todos os planos têm duração de 30 dias, né? E todos os planos oferecem 7% no programa de parceria. Beleza? Em Payment Proofs, dá para ver aqui que os comprovativos de pagamento são a partir de 100 Doge Coins. Ok? Temos aqui as Rashes, né? De transação. Tudo funcionando corretamente aí na MetaDoge. No mais, vou deixar aí os links mais abaixo. Nesta nova simuladora de mineração, né? MetaDoge. Mineradora de Doge Coins. E também das mineradoras que ainda estão pagando. Lembrando sempre, gente, que Doge Day. PTC Limit. Doge Factory. E MetaDoge são Hypes, né? São simuladoras de mineração que são Hypes. Qualquer tipo de investimento em Hypes envolve risco. Portanto, se você se decidir por fazer qualquer tipo de investimento nessas Hypes, saiba que elas podem parar de pagar a qualquer momento. Nós nunca sabemos quando que elas poderão parar, deixar de pagar. Então, se você se decidir por fazer qualquer tipo de investimento nelas, invista tão somente aquele montante que não for te fazer falta. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E nos vemos no próximo. Valeu!